Essa loja é show de bola, óticas Viso Prime, ao ladinho do camelô. Roberta, tem de tudo. Aqui tem, aqui tem pra todos os gostos. Temos Ray-Ban, Vogue, Swarovski, Calvin Klein. E se você quiser marcar também o seu exame de vista, vem com a gente. Não perca tempo, conheça essa loja. Nós estamos aqui na rua 908, número 51. Olha o WhatsApp da loja, 99999353. Bora para as óticas Viso Prime?